Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo E vamos iniciando os temas do vídeo de hoje falando sobre Felipe Franco e Fábio Giga Eles que apareceram em um recente vídeo no canal da Growth fazendo juntos um treino de braços Como vocês sabem, o Franco já está em preparação para competir em maio lá no Chile E ele vem treinando cada vez mais pesado e evoluindo cada vez mais o seu shape Sobre o Giga, nós não sabemos aí quais são os planos competitivos do Giga daqui para frente Ele que fez seu estreno profissional em um Arnold Classic Forraio Extremamente competitivo e ficou com a última colocação E depois disso, ele passou por várias cirurgias, né? E por enquanto, ainda não está 100% focado em nenhuma preparação Pelo menos é o que parece Mas enfim, rapaziada, se vocês quiserem ver mais detalhes desse treino Confiram lá no canal da Growth E já comentem aí quais são as suas expectativas para o Felipe Franco e para o Fábio Giga em 2023 Mudando de assunto e dando um pulo lá em Floripa Agora nós vamos falar sobre o Gabriel Zancanelli Que apareceu em um vídeo novo no canal da Probiótica ontem Fazendo um treinão de peitoral E neste vídeo, o Zanc chegou a fazer um supino inclinado com halteres de 80kg Com a ajuda do Eddington Scal O Zancanelli no vídeo passou algumas informações interessantes Sobre a sua próxima fase de preparação Ele atualmente está em 117kg E afirmou que agora vai começar a acelerar este off-season Para crescer de verdade E já alinhou isso com o Pacholok O Zanc comentou que na última semana Ficou um pouco off dos seus treinos Porque fez uma aplicação de ácido hialurônico no seu joelho Para ele tratar uma lesão que ele tinha E afirmou que daqui para frente os treinos de perna vão melhorar muito mais Ou seja, rapaziada Agora sim o off-season do Zancanelli começou de verdade Enfim, bora ficar de olho nas próximas atualizações do Zancan neste off-season Antes de partir para o próximo tema do vídeo de hoje Nós temos o recado da Dr. Peanuts para vocês Quer experimentar a melhor pasta de amendoim do Brasil? Se liguem nessas condições imperdíveis Combo com 3 Dr. Peanuts está saindo por R$89 E vocês pagam ainda mais barato usando o cupom de desconto BBN Além deste combo, tem muitas outras promoções tops rolando lá no site Lembrando que se vocês levaram maior quantidade de produtos O frete ainda pode sair grátis O link para Dr. Peanuts está aqui na descrição E também no comentário fixado Cupom de desconto BBN antes de finalizar a compra E agora, bora continuar os assuntos do vídeo de hoje Agora indo para Ohio Hoje mais cedo saiu um vídeo novo no canal do Ramondino Onde o Cris Asseto avaliou o shape do Ramon E ficou assustado com o que ele viu O Asseto fez grandes elogios ao Ramon E disse que sem sombra de dúvidas Ele já está melhor do que no Mr. Olympia E esse é o melhor shape da sua carreira O Asseto também disse que os cortes do Ramon estão muito impressionantes E que as suas costas melhoraram demais Rapaziada, o Asseto ficou realmente muito feliz Depois que viu o shape atual do Ramon E isso é um sinal muito positivo Eu acredito inclusive que o Asseto ficou mais feliz nesse vídeo Do que quando viu o Ramon na reta final de preparação para o Olympia do ano passado Mas enfim rapaziada Comentem aí se vocês estão ansiosos né Para ver o Ramon nos palcos do Arnold de Ohio E confiram alguns trechos do que o Cris Asseto comentou Sobre o shape atual do Dino Como você diz obrigado? Obrigado 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 Oh yeah Ramon Eu adoro quando o Cris chega Fico muito feliz Eu sou muito feliz com o que você está caminando No ovinho Você está muito feliz com o que você está ficando Obrigado Onore Ouvir Rar de trabalho Raimona é um duro Há de trabalho Tau muito duro Faz 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 Penhar Cândido Cândido Mejamos Tata Sim Você sabe como dizer tudo isso em português? Sim Sim Uhhh... Isso é um monte. Não, é ter-s-s-s-s. Tér-s-s. Tér-s-s-s. É ter-s-s-s-s-s. Ok. Pessoal, eu te amo. Está bem, eu te amo. É uma região feita. Esta é uma região linda. É uma região linda. Sim. Best time Smile, this guy can't stop It hurts, it hurts Face it hurts It hurts It hurts How do you say it? Crazy in Portuguese It's crazy, crazy 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 I think this is your best For sure Best Best quality Super, super Lines Lines, lines, lines You know when the guy looks at a diamond and he sees all the lines? Oh, yes And the cuts Yes 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 You know the guy's got that Let me see for a moment Oh, yeah Yeah Yeah, this prep was completely focused He said He was completely focused 100% Key, key, key I'm so happy He said he just isolated his hand from everything I'm happy Because you know you have to In bodybuilding you have to be very selfish Yes And it's hard to be selfish Which means The higher you go More people come It's hard to be selfish But it's very mature to be selfish But it's very mature to be selfish Because after the show you can do all the, you know You can eat, fun, laugh, party, go here, go there You always want to come to the show and say I did 100% everything I needed to do And it shows, you see, you look incredible And it shows, incredible 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 I'm so happy I'm very happy for you, very happy Thank you And you, Ramon Let's see They're asking for Arnold Abençoar os atletas da Max Titanium Neste show O Karen ainda prometeu Que se o Ramon, o Kaique ou a Angela Forem campeões do Arnold Ohio Neste final de semana Eles vão voltar lá na estátua E tirar uma foto com todo mundo sacado Confira um trecho desta resenha Papai Arnold, nós viemos aqui fazer uma promessa Para vocês, papai Arnold Essa é a nossa promessa Ouça-nos A promessa é a seguinte Tá me ouvindo? Se Ramon Dino Ou o Kaique de Oliveira Vencer o Arnold Nós vamos Ficar sem roupa aqui Fazendo uma pose Nesse frio danado Metendo no clubista Aqui com papai Arnold Pode ser de cueca, né? Pode ser de cueca Meu Deus Tem coragem, Júlio? Eu já fiz isso em 2009 Já fez em 2009? Em 2009 eu fiz isso em 2009 Sem roupa? Sem roupa Tava nevando Tava nevando? Tava nevando Você foi pro hospital depois, Júlio? Não Eu tenho a foto Sobreviveu? Eu tenho a foto Tem coragem, Jorge? Já nasci com muita coragem Tem demais Se os meninos Se os meninos vencerem Se os meninos vencerem Faremos a pose do Arnold aqui Eu quero ver o tiozão de cuequinha a pé na neve Ai Vai ser demais, hein? Papai Arnold Papai Arnold Acredite nos nossos meninos O título vai ser agora Sexta-feira Sexta-feira Tá ouvindo? Hasta la vista, baby Nós voltamos aqui E eu espero que esteja menos frio Porque se tiver com esse frio Pra pagar essa aposta Vai ser difícil Ai Meu Deus Cadê o beck? O beck Eu trago a pista Tá feita a aposta, hein? Sim Tá feita a promessa Pro papai Arnold Tchau Tchau